Apoio Cultural, Lírios Garden e Doutora de Milson Rosa. Apoio Cultural e Doutora de Milson Rosa. Legenda Adriana Zanotto Que pergunta é essa, cara? O que eu vim fazer aqui? Olha as bolas. E fazer o programa da Marta, não é aqui? É, não é? Porque não é TV UP? Esse cenário aqui não é o cenário da Marta? É? Então é isso que eu vim fazer aqui. Olha as bolas. Boa noite. Vai, vai. Sobe o som, Didier. Vai. Não, vou embora não. Só daqui a pouco. Por enquanto eu vou ficar. Deixa eu ficar, deixa. Eu quero, eu gosto. Boa noite, meus amores, né? Minhas amorinhas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à TV UP. Você que já estava aí ligado, acompanhando, muito obrigada. Você que está se ligando agora, vamos ligar a televisão que a Marta está chegando. Olha que delícia, gente. Fala sério, que coisa boa, né? Liga a TV, muda de canal. Está lá na novela, mas não tem novela que ganha da gente. Que coisa boa. Então, aumenta o som. Já é quase sexta, gente. É quarta. Por isso que eu estou animadinha. Que bom saber que você está na nossa sintonia. Uma boa noite para todos. A gente começa o programa mais badalado do Brasil. Muita informação, muito entretenimento. Tem música, tem brincadeiras. Aliás, as brincadeiras do nosso programa estão bombando. Aquela história, gente, do nosso convidado separar macarrão do milho e pipoca só da cabeça de uma nortestina mesmo, né, Silvinha? Pelo amor... Coitado do Enoque. Vocês viram o Enoque aqui outro dia? O Enoque canta, arrasa, gente. O homem é uma estrela. Amei receber o Enoque aqui. Coitadinha aqui, ó. Separando... Espera lá. Coitadinha separando... Hã? A censura. Não, está tudo tampadinho aqui. Eu sabia que eu ia fazer essa cena hoje. Daí eu vim com o vestido comportado. Eu tinha certeza que essa cena ia no ar hoje. Eu vi o script. Mentira, gente. Eu que invento tudo. Aí o Enoque aqui, gente. Separando o macarrão do milho. Ai, 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 ai. Que isso? Aqui, ó, né? Esse programa louco. Mas as pessoas são loucas por ele também. Adoro estar aqui fazendo um programa louco para todos que é louco. São loucos do bem, né? Gostam de rir. De se divertir com coisas simples, como a gente traz aqui. Vamos começar, porque está bom demais. E nós preparamos muita coisa bacana para hoje. Simbora. Olá, Marta Costa. Hoje é quarta-feira, dia 25 de fevereiro. No programa de hoje, vamos aprender a fazer guacamole. Uma deliciosa receita mexicana feita pelo chefe Eberson de Mendes. Vamos saber quem são os famosos que estão soprando velhinhas nesta semana. No nosso quadro de fuxico, veremos como fazer um porta-trecos em forma de tênis com EVA. Tudo isso e muito mais, você confere agora no programa Marta Costa desta noite, que está apenas começando. Viu só? A gente trabalhou aqui, minha filha. Serão das seis da manhã às oito da noite. Ninguém para não preparando a programação que você vê aí. Coisa boa, né? Que bom estar aqui, fazer um programa para você que é aqui da nossa cidade, que é da região e que gosta tanto de nos assistir. Esses dias, lá no começo do ano, nos primeiros programas inéditos, a gente mostrou a Silvinha entregando aquela cesta lá em São Paulo. Achei o máximo aquilo, Silvinha. Você passeando... Você conhece São Paulo, Silvinha? Bastante? Porque você estava naquelas ruas assim, parece que você estava na sua... Um arame, gente. Você viu aquilo? Que coisa! Eu e a minha filha lá em casa assistindo, espero que você tenha gostado, porque eu adorei ver aquilo. Lá em São Paulo, entregando presente do programa. Bom demais. E ainda uma São Paulinha, uma paulistana na verdade, né? Uma paulistana mandando beijo para mim. Adorei. E a Silvinha dentro do seu carro, lindíssimo. Nós estamos chegando no shopping o quê mesmo? No shopping de Interlagos. No shopping de Interlagos. Aí passava uma plaquinha aqui de Adema, não sei o quê lá. Eu falei, meu Deus, que é isso? Muito bom, Silvinha. Parabéns, tá? Bacana demais. Deixa eu mandar abraço ao pessoal da Chibata e vou destilar hoje. Porque hoje eu estou à vontade, gente. Estou compostinha. Então dá até para fazer uns malabares aqui. Minha mãe falava assim. Falava não, fala. Faz tempo que eu não visto um vestido composto. Se ela não fala mais, né? Faz um look lindo, né, gente? Fala a verdade. Um vestido elegante, simples, que a gente pode ir em qualquer lugar. Qualquer lugar você vai estar bem vestida com um look desse. E eu estou me sentindo muito bem vestida e muita vontade. Portanto, eu vou destilar hoje esse look maravilhoso da Chibata. Tá? Tem muitos desses lá para você, beleza? Obrigada, minha apoiadora. Há muitos anos, há dois anos aqui no programa, certo? Doutora de Milson Luiz Rosa também é meu apoiador. Libera aí o VT da Clínica Exata, por gentileza. Doutora de Milson Rosa. Experiência e excelência em implantes. Com mais de 300 atendimentos por mês. Agende sua avaliação. Doutora de Milson Rosa. Implante dentário ao seu alcance. Tá ok, então. Se precisar de um dentista, eu indico o doutora de Milson, porque ele é o meu dentista. Então, eu falo com propriedade, tá? 362-495-59. É só ligar. Ei, você que está aí me assistindo agora, já se cadastrou no nosso canal no YouTube? Ainda não? Tem tanta coisa bacana lá, gente. Tem os programas que estão lá, as matérias que estão lá. Então, você que viu, quer rever, você que não viu e gostaria de ver alguma matéria, mas você tem que se cadastrar lá, ó. youtube.com.br Programa Marta Costa, com as iniciais maiúsculas, né? Clica em inscrever-se no canto superior direito. E a gente tem um trailerzinho bem bacana, com uma chamadinha, inclusive, que esta comunicadora gravou, para você assistir agora. Trailer do nosso canal no YouTube. Vamos ver. Oi, você acaba de acessar, então, o meu canal no YouTube. Que bacana, seja muito bem-vindo, hein? Mas não se inscreveu ainda? Ah, por quê? É super fácil. Ó, inscreva-se, você vai receber todas as atualizações, vai assistir aos programas, às matérias, tudo o que rolar no programa, você tem a oportunidade de assistir aqui, no nosso canal no YouTube. Ai, gente, pode acordar. Uma coisa louca. Agora deixa parar de dar risada. Marquinha, para de passar. Ó, Marquinha. Vai, Marquinha. Mas tem que se inscrever. Agora é super fácil. Ok, tá aí então, gente. Inscreva-se, tá? Vai lá, vai lá. Se cadastre, veja, reveja, fica muita vontade. De viagem, tá? Como eu já disse, matérias e tudo mais, certo? Vamos saber das datas comemorativas? De hoje, de amanhã. Hoje é quarta-feira. Dia 25 de fevereiro. Amanhã é dia 26. Quinta-feira. Vamos saber o que estamos comemorando, então, nesses dois dias. Em 25 de fevereiro de 1967, foi criado no Brasil o Ministério das Comunicações. Este órgão do Poder Executivo Federal é encarregado da elaboração e do cumprimento das políticas públicas do setor de comunicações. Suas atividades abrangem três áreas fundamentais. A radiodifusão, os serviços postais e as telecomunicações. Tá certinho, então. Vamos para o intervalo? Vamos. Daqui a pouquinho tem mais. É bem rápido o intervalo. Agora é rapidinho, né, gente? Teve uma época em que os nossos intervalos eram gigantes. É bem rapidinho. Olha, eu acho que não vai dar nem tempo de ir na cozinha tomar água, hein? Sei não. É rápido demais. Tô voltando. Tô indo, mas tô voltando. Tô voltando, vai!